canal tudo bem? Felipe Gabriel Aventuras mais uma vez, eu tô aqui com a minha princesa Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade, viu? Deixa o like, viu? É isso aí meus amigos, a gente tá aqui em Brasília, eu vim mostrar aqui a catedral de Brasília aqui pra vocês aí queria mostrar também pra vocês verem, pessoal, essa fruta aqui, ó, dessa árvore aqui, ó, pra vocês verem, ó se alguém souber no comentário e dizer que fruta é essa aqui, ó, é dessa árvore aqui, meu gente, ó olha o tamanho dessa árvore aí, ó, vai pensar aqui de Brasília, ó aí tá a minha princesa ali, a Gabriele, é de admirar essa fruta aí, ó, gente, pra vocês verem, ó olha como é que ela é, ela parece uma jaca, né, mas ela não é jaca, ó, ela é toda espinhenta, ó que árvore bonita, gente, ó coisa bonita aí da natureza, é dessa árvore aqui, pessoal, ó é dessa aí, ó aí meus amigos aí meus amigos, ó aí aqui é Brasília, né aí ali na frente ali, ó vamos ver se dá pra vocês verem, meus amigos, ó lá na frente, ó, ali, ó cadê, lá, ó ali é a catedral, meus amigos, ó aí eu vou lá mostrar pra vocês um pouquinho da da catedral vê se eu consigo filmar lá direitinho pra vocês, tá bom, meus amigos aí meus amigos, o tanto que é bonito aqui em Brasília, ó ali pra vocês verem, ó cheio de árvore aí bem ali na frente ali, meus amigos, ó é a catedral, tá atrás daquelas árvores ali, ó a catedral, lá atrás ali, ó aí eu vou lá mostrar pra vocês, tá bom, meus amigos inscreve no canal e deixa o like, viu, gente é isso aí, meus amigos aí eu queria pedir a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal que vocês possam estar se inscrevendo aí, pessoal e tá dando uma olhadinha no conteúdo da gente aí, né e deixando um joinha aí pra fortalecer o canal da gente, tá bom aí tá minha princesinha aqui a Gabriele aí a gente vê e mostra pra vocês, meus amigos ó, tá bem ali na frente ali, ó não sei se dá pra vocês verem ali, ó, a catedral aí eu vou lá mostrar pra vocês aí tá minha filha ali na frente aí a catedral tá bem acolá, pessoal aí tem uma faixa aqui, ó a gente vai atravessar aí, meus amigos a gente atravessou a faixa ali, né isso aqui é Brasília, meus amigos e a catedral tá bem ali, ó bem ali na frente, ó, pessoal a gente vai atravessar aqui pra gente e lá, ó lá, ela aqui, ó ó lá, dá pra vocês verem, pessoal ela bem ali na frente ali, ó aí eu vou tentar filmar ver se eu consigo filmar lá dentro pra vocês, viu, gente e o povo é acostumado a ver ela por fora, né tem muita gente que não sabe como é que é lá dentro aí eu vou tentar filmar ela lá dentro pra vocês verem como é que é tá bom, meus amigos aí, gente, ó tanto de prédio aí, ó prédiozão bem grande aí pra vocês verem, meus amigos aí lá na frente ali tá a catedral, ó aí eu vou tentar mostrar lá pra vocês tá bom, meus amigos aí, meus amigos ó o tamanho do perigo aqui, ó ó o tamanho desse buraco aí, meus amigos e já fica bem no centro de Brasília, né bem pertinho da catedral a catedral ali na frente ali, meus amigos, ó vem, minha filha, pra cá, vem ó o tamanho do buraco ali, pessoal Deus, eu vivo, caiu uma pessoa ali, ó e é fundo esse buraco aí que tamo chegando, meus amigos, ó ali a catedral bem ali na frente ali, meus amigos aí jázinho eu vou mostrar pra vocês aí tá os prédios lá aqueles prédios lá já é dos ministérios, meus amigos aí ali é a catedral deixa eu mostrar pra vocês aí, meus amigos tamo chegando ali, ó aqueles prédios lá embaixo, lá, meus amigos, ó é que tá na fileira ali, né um atrás do outro ali é os ministérios, né aí aqui é a catedral a gente vai atravessar a rua aqui pra pra mostrar pra vocês, meus amigos um pouquinho aí da da catedral ali, ó esperar o carro passar, meus amigos porque aqui é que em Brasília aqui o movimento de carro aqui é é muito grande aí esperar passar, né vai atravessar pra pra mostrar pra vocês ali, meus amigos topo da catedral tá bem ali atrás ali, ó aí, meus amigos tá bem na frente aí já, ó a catedral, meus amigos ó o tanto que ela é bonita aí, meus amigos, ó aí tem um ensino ali na frente, né aí, meus amigos tanto que é bonito aqueles prédios lá é o dos dos ministérios, né aí lá atrás dele é a Câmara dos Deputados é o é o negócio lá onde fica o o presidente aí é isso aí, meus amigos aí é a catedral, né aí eu vou eu vou tentar mostrar pra vocês lá dentro, pessoal vou ver se eu consigo filmar, né aí tem um helicóptero ali, ó não sei se dá pra ver aí na filmagem, meus amigos tem um helicóptero ali, ó do bombeiro aí tem aquele museu ali ali é o museu, pessoal aí tem uns homens ali as pessoas que vêm visitar, né Brasília aí, meus amigos aí é a catedral aí eu vou tentar mostrar lá dentro, lá pra vocês como é que é viu, pessoal aí, meus amigos a catedral aí, ó aí tá minha princesa aí oi, gente deixa o mate é isso aí, meus amigos aí aqui, ó onde tá esse negócio aí lá em cima tem um bocado de sino olha o tamanho do sino que tem lá, pessoal tem um, dois, três, quatro sino, bem grandão aí tá a igreja aqui, ó a igreja não é a catedral, né acho que é uma igreja, né eu não sei o que é esse aí mas é a catedral, né aí eu vou tentar filmar lá dentro vou ver se tá aberto ali meus amigos pra ver se eu consigo mostrar lá dentro pra vocês como é que é lá a catedral, tá bom aí, meus amigos aí é é o negócio que fica o sino, né aí a catedral aqui, ó aí é que eu já tô na frente dela já meus amigos aí tá minha princesa ali a Gabriele olhando olhando pra cima admirando o sino olha lá, meus amigos aí aqui eu já tô na frente da catedral, né aí pra vocês verem, meus amigos aí tem a entradinha bem aqui, ó a entrada é por baixo aqui, meus amigos, ó aí aqui na frente dela aqui, ó tem essas estátuas aqui, ó eu não sei o que que é, né o que significa essas estátuas aí tem essas essas quatro estátuas bem aqui na frente dela lá, meus amigos olha pra vocês verem, ó tem essas aí estátuas olha lá, lá na frente lá é onde fica o presidente lá olha lá naquele prédio lá embaixo, ó aí tem essas estátuas aqui, meus amigos ó na entrada olha pra vocês verem aqui já é a entrada já da catedral, pessoal aí eu vou entrar lá dentro lá, vou ver se eu consigo ver se pode entrar filmando, né meus amigos aí vamos entrar aqui, ó pra vocês verem como é que é opa, tudo bom? aí, meus amigos, ó a gente está entrando a gente está entrando, ó já chega opa tem uma entrada aqui, meus amigos olha, pessoal olha, meus amigos como é que é aqui é dentro, né eu vou ver se eu consigo mostrar olha, meus amigos tentar mostrar pra vocês aí tem uns visitantes ali saindo também, né aí, meus amigos aqui é é dentro, ó aqui já fica dentro da catedral, meus amigos falar um pouco baixo, né que tem um pessoal lá aí, meus amigos aqui é dentro aí tem um tapete aqui vermelho tem um pessoal aí aí, meus amigos aí tem umas cadeiras aqui, ó olha, meus amigos como é que é aqui, ó aqui é dentro, né da catedral, aí pra vocês verem, ó aí tem uns anjos tem umas estátuas de uns anjos ali em cima, ó meus amigos da catedral, ó aí pra vocês verem, ó aqui é dentro, né meus amigos olha lá, lá no alto lá, ó olha aí tem umas estátuas de anjos, né aí tem um negócio lá em cima eu acho que é do padre, né fazer as missas aí tem uns pessoal aí, ó turística, né aí tem mais gente aqui aí tá minha princesa aqui é Gabriele olha lá, meus amigos ali é por onde nós entramos, ó quando tá aqui no meio, lá tem uma saídinha lá, né onde nós entramos ficamos com os pessoal sentado lá pedindo ajuda aí é isso aí, meus amigos olha o tempo que é bonito por dentro aí, ó ali é um anjo, ó aí lá ó, tem esse aqui, anjo tem aquele outro ali lá em cima tem mais um, ó são são três anjos, né são três anjos tem um pequenininho lá em cima aí tem outro ali no meio e esse grandão aqui, meus amigos aí ali, meus amigos tem, é agora que eu tô vendo ali tem outras estátuas ali também a minha princesa já sentou ali aí, meus amigos aí tem uns quadros aqui, ó aí tem outra estátua aqui que eu não sei o que que é que significa aí, meus amigos tem outra estátua aqui, ó aí pra vocês verem, meus amigos aqui é dentro da catedral já aí tem uma plaquinha aqui também aí tem essa placa aí, né, meus amigos aí tem ali, ó tem uma estátua bem acolada na cruz que eu acho que ali, ali parece que é o altar, né aí, meus amigos aí ali, acho que é o altar, né tem uma estátua lá que eu acho que não pode, não pode ultrapassar aqui que tem uma fita aqui, né mas tem uma estátua bem acolada acho que representa Jesus, né aí tem uma tem uma santa aqui, ó meus amigos tem uma santa ali, ó dentro da caixinha ali aí tem outra estátua ali que eu não sei o que que é também aí, meus amigos tem essa outra estátua, né essa aí, ó que eu não sei o que que é que significa também, né aí, meus amigos tem essa outra estátua aí, ó aí aqui tem escrito isso aqui, ó não sei o que que é que significa, né aí, meus amigos aí é isso aqui, meus amigos isso aqui é dentro da catedral, ó olha pra vocês verem o espaço aqui, meus amigos, ó aí, ó aí isso aqui é a catedral é dentro, né da catedral, meus amigos, ó olha como é que é aí, ó pra vocês verem, meus amigos aí está o pessoal ali filmando também as turísticas, né aí está a minha filha ali minha princesa dando a curiadinha também que ela nunca veio aqui também né, meu amor tá gostando de visitar a catedral, meu amor sim ah, é isso aí deixa o like é isso aí, meus amigos olha o pano de gente aí, ó o pessoal está sentadinho aí já todo mundo é visitando também a catedral, né e é isso aí, meus amigos olha o tamanho desse anjo aqui, meus amigos tem três anjos aqui tem esse dois grandão aqui, ó que fica se pendurado aí, ó e tem um lá em cima, lá olha lá, lá de cima, lá ali, meus amigos ó, ali, ó tem aquele lá tem esse e esse aqui, meus amigos ó aí é isso aí, ó meus amigos isso aqui é aqui dentro da catedral de Brasília, né pra quem nunca viu como é que é aqui por dentro, né aí eu estou mostrando pra vocês aí, meus amigos como é que é aqui por dentro, aqui, né aí, aqui, ó aí é o altar, né tem um tapete vermelho aí vai ter umas mesinhas ali aí outras cadeiras do lado ali aí e tal, os turistas aí o senhor perguntando que dia que tem missa aqui e é isso aí, meus amigos agora nós vamos lá do... vamos lá do lado de fora, né aí, como é que é aí, pessoal agora vamos lá fora, né mostra lá fora um pouquinho mais um pouquinho como é que é, né e aí eu queria pedir mais uma vez aí, meus amigos cada um de vocês aí que não são inscritos no canal, né que vocês possam estar se inscrevendo e dando uma olhadinha no conteúdo da gente e deixando um joinha pra gente aí pra estar ajudando o canal tá bom, meus amigos? aí, aqui é a saída da catedral aonde a gente entrou, né aqui é a saída aí, meus amigos aí os visitantes, né aí, meus amigos aqui, ó aí aqui é a entrada aí lá dentro tá as estátuas dos anjos aí tá os santos as coisas ali aí nós vamos sair aqui agora, meus amigos né, por onde a gente entrou aí eu vou mostrar lá na frente lá mais uma vez lá pra vocês pra vocês verem como é que é tá bom, meus amigos? aí, meus amigos aí, agora eu vou mostrar a entrada de novo pra vocês pra vocês verem como é que é, né aí tem o pessoal o pessoal pedindo ajuda aí tá as outras estátuas que eu não sei o que significa aí, meus amigos aí é isso aí, meus amigos aí é a catedral, né onde eu mostrei pra vocês lá dentro lá como é que é aí tem um sino aí do lado aí ali tá o os ministérios o negócio do presidente essas coisas todas, né e e é isso aí, meus amigos esse é o canal nosso aí né e queria pedir mais uma vez aí a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal que vocês possam estar se inscrevendo né, meus amigos e deixando um joinha pra estar ajudando o canal da gente aí e esse é o nosso canal, né Felipe Gabriel Aventuras e pra ficar melhor só falta você fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí